A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná divulgou nesta segunda-feira um memorando que esclarece os municípios para que continuem mantendo a rotina de vacinação contra a febre amarela e sarampo, que vai até o dia 22 de maio, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de evitar aglomerações nesses locais. O documento foi distribuído às 22 regionais de saúde do Estado e tem essa orientação para que a vacinação seja mantida contra as doenças. Para a vacina contra a gripe, em especial dos idosos, há a recomendação de evitar aglomerações com ações planejadas, como as vacinações feitas nos drive-thrus, como foi realizado aqui em Curitiba, e também as vacinações domésticas para as pessoas com idade acima de 70 anos. Outra informação a respeito da Secretaria de Saúde é que o Paraná conta com um hospital exclusivo para o tratamento do coronavírus. O Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná, em Curitiba, passou a atender casos da pandemia de Covid-19. O local conta atualmente com 10 leitos de UTI, tem também outros 28 quartos de enfermaria que estão sendo transformados em unidade de terapia intensiva e, além disso, possui 40 leitos de isolamento, todos com equipamentos e aparelhos respiratórios. O Hospital do Trabalhador, aqui também na capital, tem uma ala de isolamento para tratamento da Covid-19, são 22 leitos de UTI e também 17 de isolamento no espaço. No Paraná, o Governo do Estado disponibiliza o site coronavírus.pr.gov.br para informações à população sobre a Covid-19. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Vinícius Carrasco.